Olá, íntimos! Sejam bem-vindos ao nosso programa. No vídeo passado, nós falamos sobre o implante e hoje vamos dar continuidade de falar sobre mais um método contraceptivo, o injetável, que é o método de média duração disponibilizado pela marca íntimo Soboenaf 150. Conforme tenho dito, existem vários métodos contraceptivos e a escolha de um deles é uma decisão voluntária, e uma vez esclarecida sobre a segurança, a eficácia, os custos, os efeitos secundários e a reversibilidade dos métodos disponíveis. Por isso, é importante consultar um profissional de saúde devidamente qualificado, podendo ser uma das enfermeiras da clínica íntimo, ativista da DKT, ou ainda falar para a linha verde 9999, antes de adotar qualquer método contraceptivo, está bem? O injetável é um método contraceptivo de média duração, sob forma de injeção intramuscular, que quando aplicada, liberta de forma lenta e produtiva uma hormona que iniba a ovulação e altera o muco cervical. Cada injeção tem efeito contraceptivo durante 3 meses. Então, depois dos 3 meses, deve voltar para aplicá-la novamente. É uma espécie de renovação do contrato, sim. As vantagens de usar o injetável é NAF da marca Intimoção. Não interfere na relação sexual, não precisa aplicá-la diariamente e pode reduzir o fluxo menstrual. Apesar de ser um método eficaz, o implante não protege contra a HIV-Sida ou qualquer outra infeição de transmissão sexual, ITS. Então, para isso, conte sempre com os pensativos prudentes. Se notar algo anormal, como hemorragias contínuas, dor de cabeça ou enxaqueca, perda de cabelo, procure uma clínica íntima ou unidade sanitária mais próxima para certificar que está tudo bem. No caso de dúvida, é só ligar para a nossa linha verde 9-29-29 e vamos conversar. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de gostar da nossa página, subscrever o nosso canal e ficar conectado às nossas dicas. Deixe comentários, dúvidas e partilhe com os teus amigos. Tchauzinho!